Então, agora, eu vou ver de vocês, gente, se vocês realmente se conhecem. E é lógico, gente, que eu vou fazer o quem é mais provável, né, gente? Um clássico do YouTube, um clássico. Brincadeira chata que o Multishow faz pra enfiar no roteiro e ter roteiro. Não, eu não acho chato, não, Edu. Eu adoro essas brincadeiras. Eles sabem que eu amo esse tipo de brincadeira, gente. Eu, como sou youtuber, que tenho muito orgulho de ser youtuber, eu faço, sim, esse tipo de brincadeira. Agora, se você não gosta... A meia hora atrás era da televisão, que é televisão, que é televisão. Você nem posta no seu canal, né? Nem posta direito. Ah, eu posto quando... Gente, mas é que eu tenho esses dois trabalhos. Dois, não, três, né. Quatro, na verdade. É teatro, é TV, Multishow, internet. Pipoca, pipoca. Pipoca agora, gente. Pipoca 17, tá, gente? Vamos lá, então, pra ver quem é mais provável deles dois. Aí, a gente teve a brilhante ideia de sentar na gangorra, gente. Lembrando que Edu não tem mais idade pra esse tipo de brincadeira, hein, gente. Porque aqui, gente, a palhaça do circo precisa fazer o circo acontecer, né? Ai, que situação, Multishow. Tô de saia. Ai, menina, tampa, que senão a irmã da igreja vai ficar nervosa. Tá. Tampa. Ai, que situação. Mas nem precisa de mão. E o pau, tudo molhado, gente, que choveu. Para de falar isso aqui, Edu. Nossa. É feito de pau, isso aqui é feito de passinho. O pau aqui. Caramba. Vai, faz o trabalho, faz o trabalho. Vamos lá, gente. A tag quem é mais provável, vamos lá, meninas. Quem for mais provável, então, fica no topo. E meninos também, tudo ponto. Tá, vai lá, Bloss. O pau fica no topo, vamos lá. Quem é mais provável de fazer reunião de pijama? A blogueirinha que fura a quarentena sempre, né? Olha só, Edu. Primeiramente, é entre vocês dois, tá? Ninguém tá falando aqui da minha vida, não. Tá? Fala de vocês dois. Você é artista, você tem que ser visada. Você tem que ser comentada. Mas eu não faço reunião de pijama, não, tá? Próxima pergunta, vamos lá. Tá, ficar no meio, então, né? Quem é mais provável de deixar o microfone aberto e falar uma bobagem? Eduardo. Quem disse? Óbvio, né? Eu sou profissional, eu sou cantora. Aham, tá. Mas sou eu mesmo, eu confesso que eu. Com certeza é, gente. Edu fala várias coisas aqui. Tem gente até que não aguenta e manda desligar o ponto, sabe? Do Edu. Sim, agora fala nomes. Se você tem coragem, se você tem culhão, fala nomes, tá? Eu falo, você também tem coragem de falar nomes? Eu tenho. Então tá, eu vou falar do ano passado e você fala desse ano. Do ano passado, gente. Vamos continuar a dinâmica que eu tô aqui agachada e meu joelho tá doendo, tá? Eu tenho esse ano também, tá? Até o fim da live, a gente vai revelar a pessoa achada dos bacicores. Desse ano, tá? Esse ano tem uma nova pessoa. Quem é mais provável de adiar a faxina até ter uma crocha de poeira no móvel? Eduardo também. Eu sou preguiçoso mesmo, gente, porque eu trabalho de um lado e o Fih trabalha de outro. Ele é a faxineira e eu sou a cozinheira. Cozinheira aonde? Eu cozinho, sim. Cozinha nada! A partir do momento que eu pego o celular e peço pelo aplicativo, eu sou a cozinheira. É, ele pede a comida. Então eu peço. Tá bom. Quem é mais provável de pedir comida pelo delivery? Acabei de falar, você é furda? Burra! Acabei de falar que sou eu que faço isso. Mas não foi esse quem é mais provável que eu falei. Nossa senhora! Vai, vai! Você falou isso, mas estava aqui. Quem é mais provável? Você tem a habilidade de pular a pergunta repetitiva. Não, 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 Edu. Se você não decorou, eu não posso fazer nada. Eu tô furando aqui, gente. Vamos! Pelo amor de Deus. Quem é mais provável de deixar a louça acumular? Caramba! Fih, fala que é você. Só pra você subir um pouquinho. É, sorriu. É o Fih, gente. Pronto. Duvido, gente. O Edu é bem porco. É. Tá bom. Quem é mais provável de zerar o feed do Insta? O Eduardo também, que ele é futriqueiro. Eu futrico mesmo. Fofoqueira mesmo, né? Eu sou, porque depois todo mundo me critica. Mas quando eu chego na roda, eu tenho um monte de novidades pra contar. E todo mundo quer saber. É ele que manda os prints no grupo da Bogueirinha. No grupo errado, já mandei print no grupo errado. Isso. Quem é mais provável de testar todas as receitas da Rita Lobo? A Gabi. A Gabi, não fica nem o termo, então. Ela é uma ótima cozinheira, a Gabi. Você viu o brigadeiro dela, né? Sim. Com certeza. Quem é mais provável de ir buscar encomenda de pijama? Na portaria? Qualquer lugar, Edu? Ai, que pergunta idiota, que pergunta tonta. Não achei idiota, não. Achei de muito até… Blogs improvisos, certo? Eu achei a pergunta muito bem elaborada, gente. Muito. Eu tô amando, gente. Um grande roteirista, né? Eu adorei, tá? Um grande roteirista, também acho. Úxima, hein? Úxima. Quem é mais provável de esquecer a máscara na hora de colocar o lixo? De novo, você, né, Blogs? Que no seu mundo, nem máscara existe. Eu não tô na casa da Fly, pra começar. Mas você é amiga da Boca Rosa. Mais ou menos, né? Inclusive, você tá bem boca a boca. O rosto, rosa… É verdade, né? Bem boca a boca, tá? Bem boca a boca. Ai, acabou esse negócio que eu tô com minhas dor aqui. Acabou, tem um grande campeão. Ai, eu tô pra experimentar. Ninguém. É um grande campeão agora. Uma gangorra dura. Ai, sai daí, gente. Vamos lá com as meninas, por favor? Vamos, vamos lá. Vocês falam muito, nossa. Não sei se eu já comentei com vocês. Acho que não. Mas a Thari tá investindo pesado na carreira de rapper. Bom, sabia. Eu não comentei com ele? Não, chegou a comentar. Ela é muito boa. Muito boa, tu é? É, Gabi? Eu também conheço uma rapper muito boa, gente. Mentira. Nossa amiga aqui, ó. Que cloromando aqui, ó. Não. Eu acho que tem que ter uma batalha. Ah, eu acho. Batalha de quê, meu amor? Uma batalha de rap, uma batalha freestyle. Eu amei essa ideia. Quero, queremos, queremos, queremos. Ai, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Mas tem certeza? A Gabi quer vir pra errar na… Ai, gente. Eu tenho certeza. Eu tenho, pra tu mostrar teu talento pro Brasil, que não é pouco. Teu talento não é pouco. Não, não é pouco. Ele não é pouco. Ele não é pouco, o raciocínio, ele vai rápido e a gente… A gente começa… Ah, já começou? Tá perdendo o tempo? Eu vou. Eu começo. Não vai ter lá na… Tá, tu começa, então. A gente… É no feeling, querida. É no freestyle, no freestyle. É no freestyle do feeling. Eu quero a batida, eu quero a batida pra me inspirar aqui, ó. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Essa vergonha eu não passar sozinha. Tchau. Aí, blogue… Já errei. Nossa, essa menina é ótima, hein. Não, agora, agora, agora vem. Eu quero a batida, eu quero a batida. Essa vergonha eu não posso sozinha. Ou sim, ou sim. Aí, blogueirinha, eu vou te passar um recado. O meu rap vai ser falado. Eu quero te dizer que o teu cabelo tá ressecado. É, aí, Thalita, uma com as minhas regras. Não te perguntei nada. E é isso daí. Aí, blogueirinha, é melhor ficar calada. Todo mundo sabe que você já tá flopada. Aí, Thalita, mesmo flopada, eu não sou vestida igual a uma palhaça. E aí, Thalita, com esse sapatinho de velha, você parece que tem sessenta anos. Engraçado que é igual o teu, só que eu tô errada. Aí, Thalita, não te perguntei nada. Blogueirinha, você só sabe fazer o mesmo som. É sempre, oi, meninas, tê-tê-tê-pão. E aí, Thalita, você decorou tudo? Eu não te perguntei nada! Blogueirinha, tu só faz a mesma coisa. É melhor mudar de rota, tu só imita a Boca Rosa. Ixi, pegou no calo dela. Não, tá, eu não tô brincando com você, não. Não, não pode, blogueirinha. Eu não tô brincando com você, não, que eu não posso chegar perto de você. Peraí, cara, garota. Eu não tô te brincando com você, não. Não, tá, sua ridícula. Eu falei que eu não queria fazer nada com essa garota. Tá insuportável. Olha o perdigoto. Insuportável. Olha o perdigoto de corona. Ah, eu cansei dessa garota aqui. Eu tô falando sério. Se ela continuar aqui, eu não vou fazer nada desse programa. Porque eu já tô irritada, eu não quero ouvir ninguém falando comigo, não. Tá? Poxa. Brigadeiro feio, velho, horrível. Era o meu, não era o meu. Você conseguiu me estressar. Era isso que você queria, você conseguiu. A grita, a grita falando. Para de cantar, não tô. Você fala babando. Mas não... Garota, eu não tô brincando, não. Não me estressa. Hey, ho, hey, ho. Amei, amei. Eu achei bom. Você não tem que achar nada também, não, Gabi. Que vai se dobrar pra você. É, me sinta ali. Eu não conheço nem ela, tô aqui pra ti. Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho no meu coração quem ganhou. Seu cabelo tá ridículo. Eu acho que não é a gente que tem que decidir. É, porque senão vai ter que trazer a camisa de força pra esse ser humano. É horrível, tá armado, ressecado. É a chuva. Tá? Ô, amiga, fica perto de mim, que eu tenho que dar uma vantagem. Eu não entendi. Por que que seu cabelo não cresce? Anos já, sim, gente. Ele não cresce. Nossa, ela cortou semana passada, né? Ela cortou o cabelo semana passada. Ela tem se arrependido tanto de ter cortado o cabelo, né? Você também cortou esses dias, já tá grande? É. Porque meu cabelo cresce rápido. Agora a gente vai tomar Jordana pra realmente dar a opinião dela sobre essa batalha freestyle. Pai, eu tô me arrependi tanto de ter chamado que não tá descrito. Tudo bem, Jô? Ela já tá no flow, ela já tá no flow. E aí, galera? Troquei de look. Vai comer? Tive uma troca de look aqui, repentina, no ritmo de vocês. Não, não, não. Isso aqui não é comestível, por favor. Mas eu gostei muito, achei muito bom essa batalha. Queria até deixar aqui um pouco do meu parecer. Pode ser? Claro, claro. É, eu rimo muito, eu rimo muito. Então, vamos lá. Yo, yo. Eu tô aqui, de pijama, assistindo um multishow na minha cabana. É isso aí. Então, pode ser. Pode ser. Tá assistindo mesmo, garota. Pode ser. Obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, gente. Eu me esforcei muito. Eu sou rapper. Tu tá assistindo mesmo, garota? Eu sou rapper. Eu sou rapper. Tinha um respiro, né? Tinha um respiro ali pra cortar. Eu tô assistindo. E vi que você não manda bem no freestyle, já diria. Você acha que Thalitinha mandou melhor? MC Thalitinha. MC Thalitinha, vamos dizer MC Thalitinha. Não sei assim. Sabe o que é o problema delas? É que eu não gosto, tipo, de humor, tá? Acho que MC Thalitinha... É verdade. Rivalidade feminina. Mas eu achei que MC Thalitinha mandou melhor na rimada. Mas eu acho que Blô, né, ela berrou. Eu dei uma performance. Eu acho que é assim que eu resolvo as coisas na minha vida. É berrando, é gritando, exatamente, Blô. Então, eu acho que você que venceu, pra mim, você é a campeã. Obrigada, viu, Jô. Agradeço muito pela sua opinião. Então, Thalitinha aí ganhou com todo o coração, né, Thalit? Parabéns, mereceu, mereceu. Parabéns.